Boa tarde! Bora começar um vlog na parte da tarde de um ângulo diferente, porque eu só começo meu vlog na sala. Tudo bem, gente? Ah, é a vida voltando ao normal. Que isso, Aloysia? Por que a vida tá voltando ao normal? Vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, deixa eu conversar com vocês. Gente, sempre que eu penso em parar de gravar vídeo, né? Gravar os vlogs, mostrar um pouquinho da minha vida, eu penso uma, duas, três vezes. E por quê? Porque eu tenho as melhores inscritas aqui do canal, eu tenho as melhores pessoas, que mesmo não sendo tantas, que assistem os vídeos, que comentam, são as melhores. É, vocês, pelo pouco, né? Vocês me conhecem, já sabem que eu não gosto de expor demais, né? Eu mostro aqui um pouquinho. Não é tudo que eu falo aqui no canal, e esse respeito é muito bom. Quero continuar gravando os vídeos, gravando vlog, de uma coisa leve. Eu não quero trazer nada aqui que vai gerar polêmica, eu não quero trazer nada aqui que eu vá expor demais. E o Lucas ficou, gente, quase um mês doente, quase um mês. A Ana voltou de férias dia 24 de setembro, hoje é dia 17, 18. Ele adoeceu no outro dia, ele ficou aqui em casa na segunda-feira. Depois dessa segunda-feira que ele ficou aqui, que ele foi na escola, ele não ficou mais aqui em casa, ele não foi mais na escola. E o que que ele teve? Gente, foi uma gripe, um resfriado. Nos primeiros dias, ele tava tendo febre o dia todo, assim, com pico, sabe? E depois de uns cinco dias, ele começou a ter febre só à noite. E a gente tá aquela, né? Nossa, levar no hospital, levar no hospital. Mas toda hora que ia levar no hospital, ele tava sem febre. Então, eu falei, uai, Ana, tem que esperar de madrugada, né? Que ele ficar febril e sair com ele de madrugada pro hospital. E nisso a gente foi deixando passar, foi passando e ele foi melhorando, graças a Deus. Depois da febre, né, veio muito catarro. É, amor? Colocou lá? Não? Deixa a vovó olhar. Então, gente, depois daquele período de peito cheio, muito catarro, veio uma tosse, tossindo muito, tossindo muito. E monitorando junto com o médico, né? Então, foi isso que aconteceu. Cuidado, amor! Ele ficou quase um mês doente. E algumas pessoas perguntando, né, se ele já tinha melhorado. E, gente, eu não sei se eu faço errado, mas eu acho que esse é meu jeito. Eu não gosto de ficar fazendo sensacionalismo, sabe? Poderia ter vindo aqui com vídeos, com aquelas carinhas de triste, aquelas carinhas de vômito, mas tudo falando do meu neto. E eu não sou desse tipo de gente, eu não gosto. Lucas! Devagar, senão você vai quebrar a mesa. Fala, ei, espas, titia. Não vai falar, ei? Tava todo mundo perguntando, e o Lucas? Cadê o Lucas? Fala, ei, espas, titia. Tá com vergonha? Então vai lá brincar, mas sem fazer muito barulho. O dinossauro tá bravo desse jeito? Tá. Fala com ele pra ficar calmo. Fala com ele, dinossauro, fica calmo. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Então, gente, eu não sou de... Eu não gosto, sabe? Então agora sim, eu posso vir aqui com toda a calma e tranquilidade, falar que o Lucas está bem. Meu amor. É? Ficou calmo? É. Ah, então tá bom. Né? Não. Não pode ficar nervoso? Se você ficar nervoso, vai ficar doente. Ficou nervoso, estressado, né? É, estressado. Estressado. Doidão. 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 Fala com ele, não fica doidão, fica calmo. Doidão. Isso. Então, gente, agora tá tudo bem, graças a Deus. Ele tá melhor. Tá bom. É. Por isso que eu quase não tava mostrando ele aqui. Por isso que ele não tava ficando aqui em casa, gente. Que eu tava ficando na Ana. Eu fiquei indo pra Ana praticamente quase um mês. O Luiz deixou ele aqui em casa um dia só. Né, amor? Não. É, que ele foi cortar cabelo. Até o Luiz ficou trabalhando de casa, gente. Alguns dias. A gente tá preocupado com ele. Né, meu amor? Ah, ah. A Ana falou que ele emagreceu um quilo. Tá mais magrinho? Então tem que comer pra engordar. Tem que comer. Mas graças a Deus, gente, já tá bem melhor. Já melhorou, né? Melhorou sim. Aí essa semana você tá em casa porque não tem aula, né? E semana que vem volta as aulas, gente. Graças a Deus. Sua mamãe. Ó, ó. Sua mamãe. Não pode mostrar, não. Sua mamãe. É, mas não pode, não. E tem aula já. É, isso mesmo. Não vê aquela formiguinha com asa? É. Conta pras titias. Tem uma formiga. Você viu uma formiga. E que tamanho que é a formiga? Não. A mamãe. Grandona. É. Ela é grandona. Quase igual a dinossauro, não é? Não. E com asa. Quasinha? Ela voa, não voa? Voa. Pois é. É, ela voa e cai aqui dentro. Aí não pode. Tem que ficar tudo fechadinho. Tudo tampadinho, assim, ó, né? Tudo tampadinho. Mas é isso, gente. Vocês podem ver aí que tá melhor 100%. Eu vou entrar. É? Deixa eu mamar. É, vai entrar aqui no mamar. Não pode. Aí vai morder a vovó, não vai? Vai. E aí, o que vai acontecer? A vovó vai chorar? É. Vai doer. Né? Né. Pois é. Então não pode. É. Cadê sua água? Me dá ele. Tem que beber água. Pera aí, deixa eu pegar pra você. Pera aí. Aqui, ó. Esse é pequenininho. Cuidado pra não cair e não quebrar. Mas é isso, gente. Obrigada por quem perguntou como é que tá o Lucas. Ele tá bem, graças a Deus. Segunda-feira já volta pra escola. E eu falei, deixa eu bater um papo com o pessoal lá e explicar, né? Porque eu falando, tava indo pra Ana todo dia. E algumas pessoas perguntando, né? Ah, o Lucas não vai cair mais? Não, gente. Então era por isso, tá? Ele tava aduentado. E mais uma vez, não sou de fazer sensacionalismo. Até poderia, né? Tem vários assuntos que envolvem que, assim, família, né? Que eu poderia vir falar aqui que ia bombar vídeos. Mas não, gente. Se for pra mim ganhar dinheiro, visualização com esse tipo de vídeo, eu vou até perder meu canal se eu tiver que fazer isso, tá? Então é isso. Começando um vlog agora. Expliquei pra vocês. A gente almoçou. Ele tá comendo bem. Gente, ele não tava alimentando. Que dó. Eram pouquíssimas coisas que ele tava comendo. E por último, ele tava tomando mamadeira e às vezes ele tossia tanto que ele até vomitava. Pera aí que o vovó já vai conseguir. Então tá, gente. Eu vou cuidar dele aqui. Vou continuar o vlog. E no último vídeo, eu mostrei a rotina da manhã. Hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina da noite. E hoje eu vou caminhar. Porque ontem também não deu pra caminhar. Depois eu volto aqui, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês. Acabei de fazer uma mamadeira pra ele. Ele tá tomando lá na sala. E se ele dormir, eu vou lavar minha varanda. Nem lembro o último dia que eu lavei minha varanda, gente. Porque com esse negócio de eu estar indo pra ela todo dia, acaba que não dá tempo, né? Mesmo acordando muito cedo, tem dia que não dá tempo de fazer tudo. Aí eu vou... Aí eu vou... Pra ver se ele dorme, eu vou lavar minha varanda. Aí a sala tá com os brinquedinhos dele, mas esse aí eu nem ligo, não. Porque ele tem que brincar, né? Eu tava ali fora com ele agora. Ele tava andando no carrinho. Mas tá calor lá fora. Aí ele quiser entrar, eu acho que ele tá com sono. Mas ele luta contra o sono também, né? Então deixa eu ver se ele vai dormir. Aí eu vou lavar a varanda. Acabei de levar o Lucas embora. Vou lavar aqui. Gente, ele não dormiu nada. Olha só como tá sujo aqui, ó. Coloquei essa mambaia aqui, mas aí as folhas secas ficam caindo. Eu varri aqui ontem. Olha só, eu varro dia sim, dia não. Não dá tempo de varrer todo dia, gente. É muita coisa pra fazer. Então agora vamos lavar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Pronto. Tudo no lugar. Ai, gente, que alívio ter lavado lá fora, viu? Estava precisando muito. Vocês não têm noção da poeira aqui. Que alívio. Agora eu vou tomar um cafezinho, que eu mereço, comer um pãozinho e daqui a pouco eu vou tomar banho para ir caminhar. E hoje eu vou mostrar minha rotina da noite, tá bom? E hoje eu vou mostrar minha rotina da noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A última vasilha de feijoada O Cristiano fez bastante Fez duas panelonas lotadas A Ana levou A Carol levou E agora Essa é a última Que sobrou Eu não gosto de feijão, né gente? Mas feijoada eu como um pouquinho Um pouquinho Mas a dele ficou muito boa Gente, olha só Eu fiz tudo que eu tô fazendo De manhã Ó Olha como que reduziu A minha oleosidade Da pele Vocês podem olhar aqui E falar assim Ah, mas ainda tá brilhando Gente, vocês não tem noção Antes de eu usar esse sabonete Como que chegava essa hora Que tava a minha pele Então Eu tô bem satisfeita, tá? E eu vou fazer de novo Hoje Vou mostrar A da noite, né? Que eu já mostrei no vídeo Aí é que eu faço De manhã Tô assistindo o vlog Da página da Kika Eu adoro os vlogs dela Só que Infelizmente Ela quase não faz vídeo mais Gente Eu acho que tinha mais de um mês Que ela não postava vídeo E ela postou um vídeo ontem Agora passeando aqui Pelo YouTube Aí eu vi que ela tinha postado vídeo Eu vim aqui assistir Porque Eu não tô quase vendo vídeo nenhum mais, né? Aí eu falei Nossa A Kika Bom, gente Acabei de tomar meu banho Coloquei minha roupa E Eu acabei de lavar meu rosto Mas agora eu vou caminhar Então eu não passo nada no rosto Eu só lavei Bem lavadinho Chegar eu tomo outro banho E a rotina mesmo De passar o sérum Eu gosto de fazer Mais ou menos Uma hora antes de eu ir dormir Então Quando eu chegar Eu vou tomar outro banho Mas eu ainda não vou fazer A minha rotina, tá? Porque eu chego aqui Por volta de 7,40 15 pra 8 Aí eu só tomo meu banho E lavo o rosto, né? Porque eu vou ficar suada Então agora eu não passei nada, ó Tá? E a rotina mesmo é uma hora mais ou menos Antes de eu ir dormir Então eu já tô pronta Deixa eu prender meu cabelo Gente, meu cabelo tá tão cheiroso Teve até uma querida Que me perguntou Se eu tirei foto Se eu tenho foto Se eu tenho foto antiga Antes de eu emagrecer A única foto que eu tenho Foi quando eu fui pra Porto Seguro E eu até vou ver se eu consigo Colocar ela aqui Mas eu acho que tá no outro celular Gente, eu não sei se eu vou conseguir Mas Se eu conseguir Eu vou colocar ela aqui Depois eu quero até colocar O mesmo biquíni Pra poder comparar Como que eu estava E como eu estou agora Só que eu prometi pra mim mesma Que eu nunca mais Eu ia voltar Pra Porto Seguro Eu falo Porto Seguro, gente Que é o único lugar Que eu tenho vontade de voltar Falando de praia É aquele lugar Eu amo Tá? No meu coração E eu prometi a mim mesma Que eu nunca mais voltaria Pra Porto Seguro Com aquele corpo que eu estava Porque, gente Ninguém merece Se eu achar foto Eu vou deixar aqui, tá? E depois eu vou comparar Vou colocar o mesmo biquíni E a gente vai ver A diferença Lembrando que eu fui pra Porto Seguro Tem o quê? A gente vai Tem uns três anos, eu acho É, foi quando a Carol morava lá Mas é isso Tô pronta E deixa eu ir Até mais tarde Acabei de chegar aqui em casa São Preciso de olhar a hora Deixa eu ver São 7h40 Ai, agora eu vou terminar o jantar E vou tomar um banho Aí mais tarde Eu mostro aí pra vocês, tá? Então deixa eu Tirar essa roupa aqui Vim aqui, né? Terminar o vlog Eu vou lavar meu rosto agora Vou lavar o rosto E passar o sérum De manhã eu uso vitamina C E agora à noite Eu uso esse aqui, ó De miacinamida, tá? Então deixa eu molhar meu rosto aqui Um pampers é suficiente, ó Eu tava editando vídeo Tava editando vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Prontinho, gente. Eu já tinha escovado os meus dentes. Agora eu vou prender meu cabelo. E vou descansar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um excelente final de semana. na segunda-feira. Estou de volta. Beijo. Boa noite.